Goku, Regina, bom dia! Seus pokémons continuam fortes? Eu treino todo dia com meu Bulbasaur, mas você sabe, eu ainda não capturei um Snubble. Já estou ficando frustrado. Tchau, em breve conversamos. Eu acho que a gente deveria estar frustrada, não frustrado. De qualquer forma, e aí todos, como vai a vida? Continua a nossa série de Pokémon Crystal, esta parte 19, onde do início a mais uma manatona de gravação. Estamos aqui em Malgane, para ir para a próxima cidade, é isso. E vamos começar fazendo várias batalhas, começando por esse cara aqui. Com certeza, vencerei. É o que todos dizem. Como eu disse, é o que todos dizem. Foi uma derrota chocante. Ok, segundo o diálogo, é importante ter convicção do seu lado. Tá, ok, uma dicasinha. Hum, qual dos dois eu pego? Acho que eu vou pegar esse aqui, né? Uma árvore que eu encontrei é um Grão de Fogo. No caso, um Grão para poder curar a Burnie. É um estado negativo que eu não sofri até o momento. Mas eu já causei. E esse outro item aqui é o Repelente 3. E o que eu estava pensando que ia acontecer, acabou acontecendo. Eu não tenho espaço para carregar. Se bem que é só um Repelente, eu não ia usar. E você, quer batalhar? Eu pesco até não poder mais. Também batalho até ficar derrubado. Essa é minha relação com meus Pokémons. Eu diria que você também vai cair. Dois Ramorades. Então, hum, isso não está certo. Eu sei, eu venci os dois com um ataque. São 100 vitórias e 101 derrotas. Não batalharia de novo por um tempo. Ok, né? Tipo, eu estava até que bem. E aí? Estava empatado. E agora eu vou botar a conta dessa pessoa aqui. Você parece forte. Ele é errado. Bons treinadores bem fortes. Oponentes por instinto. Hum, quer dizer que ela também é forte. Então vamos batalhar, né? Isso aí é um dos famosos Ace Trainers. E está usando o Butterfree. Então vocês estão vendo tudo que eu estou dizendo. De qualquer forma, vamos lá. Usar o Frye, porque também o Butterfree, apesar de usar ataques psíquicos, é um Pokémon inseto voador. E acabou de tomar um super efetivo na carga. E foi finalizada em uma só. Está aí muita experiência. Muita mesmo. Seu próximo Pokémon vai ser o... Belazón. Belazón eu acho que não apareceu também. Então vamos deixar aí. Está aí. Um Pokémon de grama que também é fraco contra voador. Coitada. É um pó paralisante. Eu tento usar a estratégia assim de aplicar estado negativo em mim para me derrotar. Vendo que não deu certo. É isso daí. Vencemos, Atul. Você opou para o level 33. E agora vamos adiante, né? Rumo ao 34. A treinadora Simbi foi derrotada. Não. Isso não funciona. É o todo poderoso Frye para desviar de seus ataques. Todos nós melhoramos ao passarmos por várias batalhas. Eu batalhei muito para me tornar o que sou hoje uma elite. Ok, então eu estou acima de você porque eu te derrotei. E eu também fiz um monte de batalha. Ué, cara. Tudo bom? Posso dizer que é um bom treinador ao vê-lo. Sou bom com Pokémons e posso ver que você também é. Impressão minha ou ele se repetiu? Vamos lá. Mais um Ace Trainer e dessa vez é o Charmeleon. Ok. Então tá aí, gente. Charmeleon versus Zato. Vamos usar o Night Sage mesmo. Para causar um bom dano. Tomar um pouquinho de água porque eu não estou nem um pouquinho preocupado com essa batalha. Eu vou usar outro Night Sage para causar ainda mais dano. Eu estou sentindo falta de ter algum ataque psíquico. Mas eu voltei. Logo, logo eu terei. Na verdade eu esqueci que lá eu aprendo um ataque psíquico com o Zato. Então, talvez demore um pouco. Mas de qualquer forma, o ataque fantasmas deu para se virar e Charmeleon foi derrotado. Então tá aí, bastante experiência. Apesar dele não estar na sua última forma. E é isso. Foi um erro da minha parte. Exato. Ter apenas um Pokémon foi um erro da sua parte. Uau, você tem muitas insígnias. Sem dúvidas você é forte. Será que Monty do Ginásio Elkanter ainda está treinando? Ele realmente me martelou. Ok, quer dizer que eu sou bem mais forte do que esse cara. Porque eu fui o Quartinato, se eu não me engano. É, fui o Quartinato. E tá aqui uma outra ball. Vamos conversar agora com os treinadores da parte de cima. Começando por esse cara. Que pega a música, deve ser um Poké Maníaco. Falei tudo para pôr minhas mãos em Pokémons raros. Realmente, é um Poké Maníaco. E como um bom Poké Maníaco que ele é, ele usará um Raidon. Memória? Apareceu algum Raidon? Não? Ok, então vamos mostrar essa batalha. É bom tentar causar o máximo de dano possível mesmo. Tomar quem não tenha nenhum ataque de pedra. Porque pode doer muito. Mas ele tem um ataque normal. E também dói. Na verdade é porque foi crítico. Tá, vamos lá. Outro Night Slade. É Night Slade ou é Night Sage? Não lembro. Eu vou falar Night Slade. É mais bonito. Tá, ataque de fúria. Isso aí vai até 5 ataques. É, mas foi 2 no caso. Isso seria estranho, né? Tomar apenas 2. De qualquer forma, tá aí Raidon finalizado. Fazendo experiência também. Pokémon Nierkos aqui. Derrotado. Oh, seus pokémons são tão atraentes? E você é tão estranho? Se o pokémon tiver cores diferentes das normais, é mais varuloso. O que? Você acha que não é? Verdade? Eu não acho. Pra mim todos os pokémons são igualmente bons. E é isso. Doug, você me fez perder um Polo Egg. O que vai fazer agora? Atagar com você. É isso que eu vou. Tá, vou 34. Atingido. E tá aí, derrotado. E tá aí, derrotado. Então, simplesmente esqueça. Que eu te derrotei e que fiz você perder um pokémon? Tá bom. Aquele Polo Egg que perdi era grande. Eu juro que ele deveria ter uns 5 metros. Ok. Nossa batalha é divertida para mim. Quando pesco, às vezes esbarro com itens que pessoas deixam cair. Vocês querem qual o seu número? Eu não quero não, eu tô bem. Tudo bem. Volte se tiver mudado de opinião. Ah, eu já tô com, tipo, muito número de telefone. Eu tinha que pegar algum momento e fazer uma limpa. Mas, aqui é a caverna que eu vou ter que enterrar. E essa caverna promete ser bem chata. Tá, eu atingi nível 34. Então, eu vou começar a upar um pouquinho mais o Kinger. Do Kinger, a gente passa pra Jinx. E da Jinx, eu não sei o que eu faço. É isso aí. Vamos adiante. Ah, detalhe que vocês viram aqui. Eu tô com um Psyduck. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Olha a situação. Tá aí, ó. Bonitinho, por um monte de tipo água. Eu coloquei nele o Flash. O Waterpool. E eu também vou colocar o Waterfall nele. Tá aí. É o cara dos HMs. Eu acho que é um Golda que deve aprender o Cut. Ou o Strength. Eu não lembro agora qual. Toma que eu preciso do Cut, porque eu já tenho o Strength no... Tá em Frozen. Ou eu ensino o Cut também para o Kinger. Não sei. Depois eu me decido. Ah, de qualquer forma, vamos ver. Você quer batalhar também? Sim, você quer batalhar. Ah, você sabe algo sobre pokémons pássaros lendários? Sei. Também sei que Pidgeotto não é um deles. Uau, você é quente. Você tem que usar um pokémon de água. Articunos, hábitos e motos. Que são os três pokémons pássaros lendários. Eu soube que há outros pássaros lendários. Sabe, você é forte mesmo. Mas eu não quero apenas fugir. Eu sei. Posso pegar seu número de telefone? Vamos nos encontrar para batalhar mais. Para batalharmos mais, no caso. Um amigo usuário de pássaros não é algo ruim de ter, eu acho. Não vai reconsiderar? Eu poderia até reconsiderar, mas é só batalha mesmo. E aqui eu ia citar os outros dois pássaros lendários, que é... Ho-Ho e Lugia. De qualquer forma, bota 44. Caminho de gelo acima. Que no caso é o Ice Page. É, acho que é Ice Page. E aqui promete ser muito, muito, muito chato. Começando o batalhão contra os Snabuts. Tá, de qualquer forma, vamos lá. Mostrando a mesma mecânica do Ginásio. Eu ia dizer o sétimo Ginásio, mas não foi o sétimo Ginásio para mim. Foi o quinto. E agora vamos fazer outra batalha. Agora apareceu o famoso Zubat. Aqui é o Pokémon que está em todas as cavernas. Tá, responde esse puzzle. Acho que eu tinha que descer aqui. Sobe aqui. O que tem desse lado? Acho que a passagem está aqui embaixo, para a forma da pedra. Aqui, ok. Tá, resolvi. Tá, vamos para o próximo. Tá, esse aqui. O que que tem? Ok. Não é difícil, não. Deixa eu pegar aqui. Ah tá, esse aqui é o HM7. Esse aqui é o Waterfall. Mochila. HMs. Vamos ir descendo aqui. Vamos lá. Cadê? Pronto, HMs. E tá aí. Cachoeira. Obré aquático concentrado. Usar. Então, quem vai aprender. Vamos usar Psyduck. Aí, mais um HM para você. Tá, que golpe você vai esquecer, a fim de aprender este daqui. Bom. Eu vou tirar o Arranhal. Você vê que não faz diferença, né? Eu não vou usar ele em batalha. Essa aí. Faz um movimento para ele. Agora, caminho para voltar. Tá, também não é difícil. Deixa eu vir por aqui, ó. Pronto. Agora, podemos ir adiante. E evitando batalhas também, porque é muito importante. Outros nablosos não endure, só para adiar o inevitável. Tá, vamos lá. Ah, não. Eu acho que aqui tinha um puzzle. Não tinha. Na verdade, tem um puzzle. Eu tenho que resolver. Tá, vai, cérebro. Vou te dar a resposta. Tá, primeiro eu tenho que abrir caminho por aqui. Claro que tá em frozen. Empurra. Tá, aqui eu acho que não é muito difícil. Tá, ok. Vou por aqui. Tá, volto por cima. Pronto. Já foi a primeira. Nossa, tá uma pequena travadinha. A pedra caiu no chão. Ok, vamos para o próximo. Tá, aqui. Tá, já que eu tenho que abrir passagem. Tá, acho que tem que ser por cima. Então, vamos lá. Rua duas embaixo. Começa a empurrar por aqui. É, agora eu dou toda a volta. Acho que aqui é a escaderia para casa eu cair em algum buraco, né. Deixa eu empurrar aqui. Pronto. Já foram duas. Vamos adiante, porque com certeza eu tenho que mexer em todas. Tá, aqui em cima. É, isso aqui dá para chegar ali sem muitas dificuldades. Enquanto a maior dificuldade está sendo realmente as batalhas. Tá, enrolar para o lado. Vamos lá. Descendo. E fazendo outra batalha. Tá bom quando ele não usa o Endurer. Tá, aqui. Eu tenho que dar toda a volta. Eu ia empurrar mais para baixo, mas não ia dar certo. Então, aqui a gente dá um toquinho para baixo. E volta a empurrar desta forma. Pronto. Terceira pedra colocada. A gente sobe. Com certeza está aqui em cima. Ok. Não é tão difícil assim. Na verdade é um pouquinho mais do que eu estava pensando. Tá, aqui eu só tenho uma opção para seguir o caminho. E aí eu posso empurrar aqui. Aqui. É realmente não é tão difícil assim. Agora eu dou toda a volta. Mais uma voltinha. E pronto. Mais uma pedra colocada. Eu vou usar a escada. Acho mais seguro. Tá, vamos ver. Eu acho que tinha item pelos cantos. Está aí as pedras posicionadas de várias formas. E está aqui um item. Eu não posso carregar uma poção total. Cara, a poção total será uma boa. E agora eu quero recuperar totalmente o HP, né? Acho que é o Max Potion. Eu acho. O que que eu posso me livrar aqui? Cara, eu tenho um monte de Ether. Por que eu tenho tanto Ether? Na verdade eu tenho também um monte de poção. Por que que eu tenho esse tipo de coisa? Ah, cara, eu tenho um repelente. Por que que eu tenho um repelente? O grão eu sei pra que que eu tenho. Ah, então acho que eu vou usar o repelente. Vamos jogar fora. Ah, sei lá. Usa mesmo. Pronto. Eu peguei um espaço. Agora eu posso pegar uma poção total. Agora eu posso ficar evitando batalhas. Deixa eu ver aqui. Ok. Dá pra vir por aqui. Subiu aqui. Dá por aqui? Não. Eu tinha que cair por um dos buracos. Agora eu posso ficar caminhando sem dó nem piedade. Não precisa se preocupar. Agora a gente vai acabar trocando aquela ideia. Tá. É porque aqui. Chegou na ponta, bateu. Eu tenho que vir descendo. É, acho que é isso. Ou seja, eu venho daqui. Eu posso descer aqui. Virou. Subiu. É. É dessa forma. Agora eu consegui curar tudo. Pelo jeito eu já tinha algum, né? E eu nem tinha reparado. Por isso que eu não precisei tirar outro item. Bom, já que eu tenho um Rock Smash. Por que eu não vou usar? E pronto. Caminho aberto. Ah. Giro eterno. Isso aqui eu tava procurando. Que é um... Never Me Thice? Acho que é. Never Me Thice. Eu tenho que liberar agora mais um espaço na mochila. Por que eu vou me levar? Cara. Eu poderia dar um grão pra alguém. Eu poderia dar o X-Megashar pra alguém. Eu não sei o que eu posso tirar aqui. Eu não sei pra que eu tenho tanta poção também, né? Vocês veem como é triste nesse jogo. Tipo, eu tô com pouco item. Mesmo assim tá consumindo espaço. Bastante pra não segurar outras coisas. Tá, eu vou equipar esse aqui de horteira em alguém. Vai no zato mesmo. Na verdade. Na verdade. Na verdade. Na verdade. Cadê? Poção. Tipo, é à toa? Sim, é à toa. Por que eu vou usar? Só pra liberar espaço. Só pra isso mesmo. Eu vou deixar aí também equipado ainda com o grão. Porque... Tá aí. Deberrei dois espaços. Tá. Agora a gente pega aqui o Gelo Eterno. O que o Gelo Eterno faz? Aumenta o... O... Dano de ataques do tipo gelo. Então... Vamos descer aqui e equipar em um Pokémon meu que tem um ataque do tipo gelo. E também conhecido como Jinx. Eu poderia equipar no Kangar, já que eu vou colocar o Ice Beam nele. Mas... Vai ser melhor na Jinx e vocês vão descobrir no futuro o porquê disso. Tá, ali tem a rampinha. Caraca, a gente acabou. Tá bom. Então... É isso aí. Vamos voltar ao caminho normal e fazer batalhas. Como essa. Contra golpes ainda. Isso me lembrou outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. Uma coisinha que eu fiz em off. Tá, grave. Situação. Como vocês podem ver, ele está segurando uma pedra dura. Onde eu consegui essa pedra dura? No caso... No dia da semana de quinta-feira, você deve conversar com uma pessoa que aparece na rota... Número... 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 34? Ou é, 36? A rota que fica na parte de cima, perto da Violet City. E que liga a parte do Sudowoodle, ok? Ele aparece quinta, como eu já tinha dito. E ele te dá a Hard Rock. Hard Rock, no caso. Que seria a pedra dura. Que aumenta o dano dos ataques do tipo pedra, ok? E é isso. Eu tinha feito esse time off. Tá, vamos agora tirar aqui todos os itens. E adiante. Hum... Vamos descer por aqui e ver o que eu encontro. Eu encontrei um incrível caminho sem saída. Vamos por cima, então. Tá, eu tenho que resolver o puzzle. Como será esse puzzle? O que será que eu teria que fazer? Será difícil? É porque tem um item ali. Tá, por item. Ok. Eu já tenho uma linha. É só descer reto. É isso mesmo. E aí conseguimos o TM44. Alguma coisa relacionada a gelo. Qual? Eu não sei. Que gelo. Vamos ver. Tá, o 44. Descansar. Tá, dorme por dois turnos para se renovar. Esse aqui é o H. Legal. Eu tô com o H. Eu tava pensando em colocar o H. na Jinx. Depois eu vou dar uma variada melhor nos ataques dela. E aí eu coloco ou não. Não sei. Talvez eu coloque. Tá, vamos agora descer por aqui. E... Paga muito a pena pegar esse H. Tá, desceu. Subiu a escada. E agora vamos continuar indo por este caminho agora. Tá, primeiro por baixo. Aqui tem item. Ferro. Ferro. Que aumenta a defesa. É, acho que é a defesa física que aumentava. No caso aqui tá como defesa 1. Então vamos ver. Quem é interessante é usar esse aqui. É, realmente, a defesa. Acho que eu vou usar no Typhoon Frozen mesmo. Tá aí, agora tem mais defesa. Agora damos toda a volta. Tá, caminho por cima. Hum. Não é tão difícil assim. Tá, vamos pro próximo. Escada de novo, mas antes... Golbat. Tá, opa. Outro item. Proteína. Beleza. Tá, proteína. Era ataque? Acho que era ataque. Descendo. Tem um ataque também? Não, não tem. Tem que realmente ficar aqui e segurar pra baixo. Tá, proteína realmente. Aumenta o ataque. No caso da proteína, eu poderia equipar no Typhoon Frozen, mas eu só tô usando ataques especiais com ele. Na verdade, eu tenho dois especiais e dois físicos, mas eu tô usando mais os dois especiais. O Grave só tem ataque considerado físico, então vamos colocar nele mesmo. Ok. Agora por aqui. Hum. Tá, mais um item. Pelo menos é fácil de pegar. Muito fácil mesmo. PP mais. Que nesse caso eu não vou usar. PP mais só pra aumentar a quantidade de PPs de algum certo ataque. É interessante aumentar aqueles movimentos que você só tem em 5 PPs. Ok, já segui na cidade. É a cidade Blackthron. Ainda bem que eu anotei do lado, né? Porque ali são meio rápido. Uau, você atravessou o caminho de gelo? Nossa, deve ser um ótimo treinador. Tá, antes de qualquer coisa, deixa eu até verificar aqui o nome da cidade. Realmente. Vila Blackthron. Um quieto lugar montanhoso. Eu poderia já ir explorando essa cidade, mas antes a gente tem que passar no centro Pokémon. Vamos conversar aqui. Normalmente a pessoa que fica perto do PC é alguém de relevância. É, foi uma coisa que eu reparei quando eu estava editando os vídeos. Que na cidade do ginásio lutador, que eu esqueci agora o nome. Era... Ciarude. A pessoa que fica do lado do ginásio pra dar as dicas, tava no centro Pokémon do meu lado. E eu não tinha reparado nisso. Então vamos ver aqui. Nas profundezas do Planalto Índico está a Liga Pokémon. Eu soube que os melhores treinadores de todos os lugares vão lá. Legal, né? Tá, e eu passei no centro Pokémon por um motivo muito simples. Que é o que é eu pegar um outro item que eu deveria ter pego já. Mas eu queria fazer isso aqui em vídeo. Então vamos usar o Frye. Para a cidade serra-serra, né? A... Eu não lembro agora o nome original da cidade. Tá, de qualquer forma, eu ia adiante aqui. Nostalzia, né? Aparecer aqui depois de tanto tempo. Porque tinha aquela figura bem ali. Cês lembram, né? Agora com o Surf, eu chego aqui. Prás dele e converso. O Pokémon que capturei tinha um item. Eu acho que é a... Água Mística. A Mystic Water. Eu não preciso dela. Você a quer? Pronto. Mystic Water que aumenta o ataque dos Pokémons do tipo Água. De volta a Pesca para mim, então. Aqui tem mais coisas para explorar? Não. Tipo, gente. Já explorei toda essa área. Tá, de qualquer forma, vamos lá. Como eu estava dizendo, um ataque... Um item que aumenta os ataques do tipo Água. Em quem eu vou equipar? Naturalmente. Um Pokémon que usa ataques do tipo Água, vulgo Surf. Eu poderia equipar também o outro item que estava no Grabber. Que aumenta o ataque do tipo Normal. Eu estou usando bem mais ataque do tipo Normal do que ataque do tipo Água. Mas... Mas... É bom ter esse item aqui. Agora podemos... Retornar para Bracktron. E explorar a cidade? Hum... Vamos encerrar aqui. Agora... Deixa eu só dar uma pequena verificada. Cadê o Ginásio? Tá, tem essa placa aqui. Dicas do treinador. O Pokémon segurando um grau milagre se cura... De todo problema de status. Ok. Eu estava me perguntando aqui. Grau milagre? É porque eu estava lembrando o sem milagre que é o item que aumenta ataques do tipo Grama. O qual eu já tenho. Tá, essa placa aqui é a casa do apacador de golpes. Pelo caso eu venho aqui. E eu posso remover um HM de um Pokémon meu. E é isso. Tá, a parte de baixo ali eu acho que é só para dar uma explorada. Aqui em cima. Vamos ver... Acho que o Ginásio estava aqui. É, o Ginásio está bem ali. Então vamos dar uma pequena explorada na cidade. Vamos ver o que tem nessa casa. Olá, pessoa. Um criado de treinadores que podem comandar dragões livremente mora aqui em Bracktroll. Com o resultado, há várias lendas sobre dragões nesta cidade. E isso aqui é um dragão, né? Aí, um Dratini. Legal. Tá, vamos agora dar toda a volta. Na verdade, vou aproveitar e conversar com a pessoa daqui. Você pode fazer seus pokémons esquecerem uns golpes? É, eu acho que não. Na verdade, eu acho que o Ginásio do Ginásio está aberto. Deixa eu já deixar a Jinx aqui em primeiro, porque... Gelo, dragão, sabe como é que é, né? Tá, opa. É, ficar meio travado assim nos lugares não dá muito certo. Então... Ah, todos os mestres em dragões vêm da Vila Blacktron. Ok. Você? Ah, Trine. Nossa lida é de Ginásio ou Espera. Porém, seria impossível para um treinador fraco vencer. Ainda bem que eu não sou nem um pouquinho fraco. Ah, eu vou explorar mais um pouquinho dessa idade. Vamos lá. O que tem nessa casa? Você? Ah, Dragonair é um lindo, mas não tenho. Ah, você tem um Dragonair Fêmea? Ah, quero trocar pelo... Do... Do Drill. Por que eu vou querer um Do Drill, por zinagem? Esse Do Drill tem um ataque de gelo, por acaso? Ah, você não quer trocar? Oh, droga. Eu nunca troco pokémons. Simples assim. Às vezes eu troco comigo mesmo, só para o pokémon evoluir. E você? Ah, oh, vozes em minha cabeça. Ah, estão escutando o meu rádio. Ok. A loja eu acho que não tinha nada de interessante. Eu estou entrando no centro pokémon só para fazer a transição, porque eu encerro um vídeo aqui e dou início ao outro. Onde eu vou direto no zinásio. É isso. O que eu vou dizer no zinásio. O que eu vou dizer no zinásio. É isso. O que eu vou dizer no zinásio. O que eu vou dizer no zinásio.